Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal, suas pessoas bonitas. Hoje vamos estar a falar de adaptadores anamórficos, porque é que eu uso um em alguns trabalhos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Basicamente o vídeo vai ser sobre isto. Há algum tempo atrás eu já fiz um vídeo a falar sobre este adaptador anamórfico que eu tenho. Nesse vídeo eu usei o adaptador com a Canon 5D Mark II e hoje eu estou a testar pela primeira vez este adaptador anamórfico na minha Sony A7R III. Para os que nunca ouviram falar sobre adaptadores anamórficos, o adaptador anamórfico simula as lentes anamórficas usadas nas maiores produções de Hollywood. São lentes caríssimas que para filmmakers como eu e provavelmente como tu são impensáveis de comprar porque são muito caras. Estes adaptadores ficam mais em conta, existem uns quantos no mercado, este que eu já tenho tem uns aninhos, é de SLR Magic e chama-se Anamorfote e é este adaptadorzinho aqui. Ou seja, esta parte toda aqui é o adaptador e o que ele faz é nada mais nada menos que simular essas lentes caríssimas anamórficas. Uma vez colocado na frente da nossa lente, neste caso é uma 50mm, estes adaptadores não funcionam em lentes muito angulares, portanto eu estou a usar uma 50mm que abre a 1.8. Uma vez colocado na frente da nossa lente, a imagem que nós vamos tirar daquele sensor é uma imagem distorcida, ou seja, a imagem é esticada para cima e não para os lados, embora seja esse o propósito final. Em caso de lhe apontarmos uma luz diretamente, ela faz aqueles flares maravilhosos que nós vemos no cinema na horizontal. E temos também o booking, aquele desfoco típico que vemos nas telas do cinema. Tem algumas desvantagens este adaptador, ou seja, isto não é um kit que possas usar para todo o tipo de trabalho. Eu tenho usado mais em videoclipes e coisas que eu posso programar, medir distâncias, porque temos que focar em dois pontos. Temos que focar na lente e temos que focar também no adaptador. Portanto, não é fácil controlar o foco nisto. Ao fim de usares algumas vezes começas a perceber mais ou menos a que distância é que vais conseguir focar. E para além disso, sempre que nos quisermos aproximar muito de um objeto, temos que acrescentar vidro na frente do adaptador. São dioptrias. Esta, por exemplo, é mais 1.3. Penso que esta é a distância mais próxima que eu consigo ter de um objeto. Não pensem que dá para fazer macro, que não dá. Sempre que nos quisermos aproximar de um objeto, ou me dar a distância do nosso objeto, vamos ter que fazer contas, pensar um bocadinho, e perceber se é preciso ou não acrescentar mais um vidro na frente do adaptador. Eu adoro o resultado que sai deste adaptador, sobretudo porque na maior parte dos meus vídeos eu gosto de usar as barras pretas. E o que é que acontece quando estamos a filmar com uma lente normal? Ao metermos as barras pretas estamos a perder informação no topo e na parte de baixo da imagem. Ao usar este adaptador, ele distorce a imagem para cima, precisamente para que depois em pós-produção a possamos esticar na horizontal. Ela vai parecer muito mais angular do que aquilo que é e vamos ter as barras pretas sem perder a informação que temos em cima e a informação que temos em baixo. Ou seja, o enquadramento que fizermos no local não perderá informação nenhuma depois da pós-produção. Nós vamos ter que alterar apenas um valor, eu penso que é o Y para 75, em vez de estar a 100%. E ele vai esticar a imagem na horizontal e as linhas voltam todas ao sítio, já não vamos parecer aliens todos deformados. E basicamente é isto que faz um adaptador anamórfico. Como te disse, não vais poder usar este adaptador em todo o tipo de trabalho, infelizmente não é um kit run and gun porque leva imenso tempo e se fores para um trabalho sem teres tempo para preparar as coisas, corres o eixo de chegar a casa e estar tudo completamente desfocado. A Sony A7R tem um bom autofocus que eu não posso tirar partido nenhum ao usar este tipo de adaptadores porque ele vai estar sempre à procura do foco e nós temos que ajustar orofoco no adaptador, orofoco na lente, portanto eu aconselho a não usarem autofocus com este tipo de equipamento. Mas também, se tivermos sem dioptria nenhuma, eu vou tirar, a guardar isto que isto é carro. Sem dioptria nenhuma, nós temos aqui, eu não sei se conseguem ver, temos um ponto aqui no meio e temos near, ou seja, se eu quiser estar mais perto de um objeto, ponho em near e depois só tenho que focar nesta lente. Se eu quiser fazer um foco normal, basta meter aqui no adaptador em normal e vamos controlar apenas o foco na lente. O vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que isto. Mostrei-vos alguns resultados finais com este adaptador anamórfico. Eu espero que tenham gostado do vídeo e até breve. Tchau, tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti